Agora a gente vai ver algumas vantagens de estudar para o JLPT. Então, aqui, a gente tem... A gente colocou só umas palavras chaves, assim, para explicar melhor, né? Esses Lego, que é dividido em blocos, né? A vantagem de estudar japonês para o JLPT, que a gente está falando, né? Você está focando os seus estudos para passar na prova. Então, qual a vantagem disso? Porque tem muitos modos de estudar. Então, a primeira delas... Você estuda dividido, né? Por blocos. Então, você não fica perdido no mar de conteúdo que tem na internet. Então, não, eu quero estudar para o N5. Então, é isso daqui que eu tenho que estudar. E aí, você vai e estuda aquilo. E você sabe que você está seguindo um caminho que você sabe que lá na frente você vai chegar na fluência se esse for o seu objetivo, obviamente. Isso. E é muito bom que, assim, tem o... Claro que você chega numa escola, né? Eles têm lá nível básico, nível básico 1, 2, sei lá. Mas, aqui é muito mais claro. São só cinco níveis, né? Claro que o N5 pode abranger mais básicos de uma escola, né? Mas, assim, aí você pega uma lista do N5, por exemplo. Aí você sabe que tem que atingir, né? O objetivo de saber todas aquelas palavras ou saber todas aquelas gramáticas. Pelo menos, isso acho que ajuda um pouco, né? Na cabeça, psicologicamente, pessoal. Até aqui, tem... Até aqui para chegar. Até porque quando você chega num lugar, assim, você fala, você tem qual nível? Você fala, nível intermediário? Você fica, tipo, tá, mas o que é um intermediário, sabe? Um intermediário da escola X. É. Não é o mesmo intermediário de outra escola. Então, assim, sabe? Tipo, ah, N3. Ah, eu sei exatamente o que uma pessoa do N3 sabe fazer. Isso. Isso é muito bom. Muito bom. E aí, a gente pode também ver como uma vantagem essas metas segmentadas, né? O que significa isso, assim? Não sei. Então, você vai indo um nível de cada vez. É, é basicamente o mesmo. Com várias coisas. E com várias coisas dentro de cada nível, assim. Você sabe que, tipo, você tem várias coisinhas ali dentro. Isso. É, você cria pequenas metas, né? É. Porque, ah, às vezes você fala assim, ah, minha meta é terminar o básico 1. Beleza, né? Mas o que significa isso? Terminar o básico 1. Mas você fala, eu quero tirar o certificado N3. Sei lá. Aí você vai, né? Estudando N5. Você não vai começar do zero estudando o conteúdo do N3, claro, né? Você não vai nem rir a gana. Você não vai começar do N4, N5. Aí, um de cada vez, né? Você chega no N1. É. E, exceto o Sensei, né? Que o Sensei já começou tirando o N3 e gabaritou. Ah, não. Mas aí... Ah, mas aí é... Aí é porque eu não conhecia, né? Eu fui prestar quando eu já... Quando eu nem sabia. Falou, eu vou fazer esse aqui. Ah, sei lá. Foi exatamente isso. Eu cheguei assim. Cheguei no JTL... Cheguei assim. Nossa, tem essa prova do JTL-PT, né? Ah, legal. Eu vou fazer aqui. Eu não sei qual nível que é o meu, então eu vou jogar no meio. Vou jogar no meio. Aí você viu que estava muito mais do que no meio. Aí... Aí... Só que... É pra olhar, né? Smart. Tá certo. Então, segmentar as suas metas. É importante ter metas, né? Coisas que pessoas como eu não... Não, assim... Você sabe onde você quer chegar. Quando você vai chegar é outra história. Mas você sabe que você vai chegar, sabe? Sim, sim. É importante. Pelo menos você colocar a meta inicial. Mesmo que leve muito mais tempo do que você imaginava, né? Mas é importante. Porque senão você só vai indo, indo e... Não sei onde eu quero chegar. Igual a vida. E o fato de ter um deadline, né? Um tempo limite. Uma data limite, né? Que é a prova, por exemplo. Ela te mantém motivada, né? A estudar. Eu acho que isso ajuda. Principalmente quando chega ali um mês antes da prova. Olha. Aí corre. Ah! Nossa! Direta, né? Então, é. Então, essas coisas, né? A adrenalina que dá quando você pensa assim. Putz, tá chegando. Tenho mais três meses. Aí você divide, assim. Tenho... Tenho 40 gramáticas pra estudar em três meses. Hum... Tá. Aí você faz as compras. Aí, de repente, ó, ainda tenho 35 gramáticas e só tem um mês. É... É o que normalmente acontece. Aí você estuda... Aí, na véspera, tá estudando as dez últimas. Eu já fiz isso. Mas ajuda. Não, não. Mas ajuda porque você, pelo menos, lembra. Tá fresca na memória. Porque depois some, né? Aquela memória... Bom, isso aí. Acabou a prova, acabou a memória. É. É. Mas esse tipo de memória não é bom. Não, com certeza não. Com certeza não. E, por último, né? O fato de ter esse negócio de... Né? Ter uma data. Ajuda a montar um cronograma. Que é esse negócio, né? Ah, tenho 40 gramáticas, mas divide no ano inteiro. É. Vai de boa. Sim. Ou seis meses. Sei lá. Pra montar o cronograminha. A gente tem os... Os plannerzinhos, né? Da pera-pera. Se vocês quiserem ver. Tá bom? Não. Obrigado.